Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, parece que acordou agora de um coma profundo. Os eleitores tentaram tirar-lhe o suporte de vida ao Partido Comunista, viram grandemente diminuir a sua base eleitoral e agora de repente parece que acordaram para os problemas da saúde, esquecendo que aprovaram seis orçamentos de Estado. É verdade, Srs. Deputados do Partido Comunista, desculpe, eu estava sempre a bater na mesma tecla, mas é inadmissível que vão ali em cima lamentar-se de tudo o que foi feito nas políticas de saúde deste país nos últimos anos e estejam a tentar ignorar que aprovaram juntamente com o Partido Socialista e com o Bloco de Esquerda as políticas de saúde que têm vindo a afundar o SNS. A ruína do SNS também é culpa do Partido Comunista Português. E o que é que temos na ruína do SNS em Portugal? Temos que mais de 4 milhões de portugueses já passaram para o privado porque tiveram de ir suprir as suas necessidades com o seguro de saúde ou com o sistema privado de saúde, como é, por exemplo, a EDCE. As maiores maternidades da região de Lisboa e Valdotejo são maternidades privadas. Já mais de um terço dos nascimentos em Lisboa e Valdotejo são feitos em maternidades privadas porque as mulheres que querem planear a sua maternidade segura e confortável fazem o seguro de saúde quando pensam em engravidar. E isso, Srs. Deputados, Srs. Presidente, quando todos nós queremos uma consulta de especialidade, seja em oftalmologia, seja em ortopedia, seja em dermatologia, qualquer que seja a especialidade, Srs. Deputados, com franqueza, digam a verdade. Quem é que não vai marcar uma consulta na medicina privada para ter uma consulta de especialidade? Quantos dos Srs. Deputados é que ficam à espera, nas listas de espera, por uma consulta de especialidade? Ponham os braços no ar. Zero. Ninguém. Quantos dos Srs. Deputados é que ficam em lista de espera para esperar por uma cirurgia no sistema público? Nenhum. Zero. Ninguém. Todos nós recorremos à medicina privada e os Srs. Deputados do Partido Socialista também o fazem, com toda a certeza, e até há fotografias disso na comunicação social. Por isso, Sr. Deputado João Dias, para terminar, deixo-lhe uma pergunta. Porquê que, reiteradamente, os Srs. Deputados do Partido Socialista não acompanham as propostas do Chega na proteção do Serviço Nacional de Saúde? Porquê que não acompanham as propostas do Chega na remodelação, na valorização das carreiras e têm um preconceito ideológico contra as nossas propostas, não olhando ao que está lá escrito, mas assim à chancela do Partido Chega? Muito obrigado. Obrigado.